Bem, a Provedoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e representantes do Instituto Solidário de Vitória anunciaram na manhã desta sexta-feira mais uma parceria que atuará diretamente dentro das instalações de saúde. Anunciaram a parceria que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora está firmando com a Unipaz para oferecer melhorias no atendimento à população de Caratinga e Microrregião. A partir do dia 1º de setembro, a população de Caratinga e região ganha um novo serviço de saúde. O pronto atendimento clínico 24 horas de particulares e convênios do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A população passará a ter a opção de ser atendida aqui no nosso hospital com toda a assistência médica e toda a segurança do hospital. A Unipaz está fazendo investimento na reforma para que esse serviço possa ser ofertado para a nossa população. O serviço de reforma, de melhorias do nosso prédio original aqui do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora que passa a oferecer, a partir dessa parceria, consultas clínicas de urgência e emergências, exames e internações especificamente aos associados da Unipaz. O diretor da Unipaz, Márcio Costa, afirmou que se sentiu sensibilizado com os problemas do hospital e deste sentimento veio a parceria. A gente está exclusivamente para o associado da Unipaz, para ele ter um benefício melhor para eles. Um plantão 24 horas, caso eles precisarem, trazer um benefício melhor, não para o associado da Unipaz, como todos os convênios que o hospital já existe hoje. Então, quer dizer, todos os hospitais, o hospital, na verdade, é muito importante para a Garatinha. Eu acho que o hospital, ele não pode fechar. Hoje aqui, o hospital é referência regional. Então, quer dizer, nós empresários que sensibilizamos, tem que abraçar mesmo e não podemos deixar isso acontecer. Padre Moacir informou que os associados da Unipaz contarão com preços especiais para a realização de exames, consultas, entre outros. Abrange também o setor de partos para convênios particulares para os associados da Unipaz e as mães vão poder ter os seus bebês lá no prédio novo da nossa maternidade. Então, com o compromisso de modernização da saúde na região e para toda essa micro região de saúde de Caratinga, o hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, em breve estará inaugurando novos serviços de atendimento. Que os associados da Unipaz terão direito a uma tabela de preços diferenciada para todo o atendimento e cuidado aqui no nosso hospital, para consultas, exames, internações, partos e cirurgias. Segundo o representante do Instituto Solidário de Vitória, Flávio Cataoca, os atendimentos aos convênios médicos serão uma forma do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora manter as dívidas em dia. Todos sabem que os recursos públicos para financiamento da saúde estão bastante limitados. Então, entre as estratégias de recuperação econômica do hospital, está a sua ampliação de possibilidades de receitas. Essa receita vindo do atendimento dos beneficiários da Unipaz, também uma forma de democratização do acesso à saúde, visto que o programa Unipaz tem um forte caráter social, estendendo possibilidades para a população de ter serviços complementares ao sistema único de saúde. Com isso, garantimos qualidade de atendimento a todos os beneficiários e fortalecemos as ações junto ao sistema único de saúde.